Caramba! O que é isso, abelha? Você vai cair, abelha! Rebenta, butão! Como é que vocês estão? Eu estou bom demais! Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje, galerinha, está muito radical! É, rapaz, como é que eu vou arrumar para essa égua zumbi parar de pular comigo? No vídeo de hoje, eu e o Pepe Abelha vamos tentar corrigir esse problema que a égua zumbi está tendo. Ela está pulando demais! Então, galerinha, o que nós vamos fazer? A gente tem que levar a égua pompa para um outro pasto aqui, porque aqui no lugar que ela está ficando no coxa, as éguas são meio dominantes, elas acabam não deixando ela comer, bate nela. E ela deu a sentido em dois dias que ela ficou aqui em casa, então nós vamos aproveitar e levar ela para um pasto melhor. Não é isso? Eu e pião abelha! E a égua zumbi está tendo esse problema que está pulando muito! Pião abelha vem domando ela, e o pessoal está comentando aí, chamando o semeio de carniço, que você está domando a égua errado, botando barra na égua. Por que ela está pulando? Por que ela está pulando? Porque é por causa da cavalgada, fica nervoso. Mas volta nos vídeos atrás aí, que o Pepe estava com a égua para ver se não está bem domado ou não. Volta aí atrás! Mas aí você não vai ensinar a égua a andar no meio de tropa não, você vai ficar só ensinando treinado. Eu estou tentando! Fala Tutão, bom ou não? Bom demais! Você está até bonito nessa câmera aqui, esse sol batendo na sua cara. É mesmo? Pessoal, vem com saudade de você, o que você está aprontando aí? Estou fazendo a seca, a gente vai animar para ficar na capinheira. Está o quê? Está entrando na capinheira. E a seca está chegando pesada em Tuti. Está apertando em. Aí se não fazer meu amigo, o que acontece é isso aí. Agora eu estou vendo um vídeo aí Abel, essa égua está pulando, você está colocando barra na égua. Aí Abel, todo mundo vem comentando isso. Você não está ajeitando essa égua, você está colocando barra na égua. Não vai dar para o menino montar nem nada, é só ele que é peão bruto que aguenta pulo. Alô bonzão, essa égua está boa de boca. Você vai parar aqui é para só lá. Deixa eu falar para você, um erro não justifica o outro não. Não, com o erro. Para começar a carga do homem aqui está a prenha, e eu não posso ficar montando ela para ajeitar a égua. Você está colocando barra na égua, mas fica tranquilo. Com o erro que a gente está a prenha. Fica tranquilo. Isso aí, hoje nós vamos consertar isso aí. Mas tem que aprender, o erro está sendo demais, não? Olha o tempo que está montando essa égua. Ajeito isso aí. Nós vamos aproveitar, galera, e nós vamos lá soltar a pompa, a gente vai mostrar a mula para vocês também. A mula está meio coiceira, não é bem? Meio? Está dando muita coiceira. Desce um basto com ela para você ver se ela não vai descendo, dando coice, não sei o que. É verdade mesmo. Vai ficar um rabichadão, menino. Porque tem que estar lá sem cabeça, sem música e não mexe nem nada. Só que é assim, gente, começar esse vídeo maravilhoso. Se você é da sua casa, já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o link nos comentários e raça para o filho. Não é isso aí? Vamos lá mexer com o cavalo, enquanto eu mexo com esse trem de vídeo, para ele não estar dando não. Vamos ver como está indo esse processo seu aqui. Se tiver alguma coisa errada, nós vamos ter que corrigir. Como você está apando esse bridão? Está apando direitinho? Está apando. Às vezes o problema está na boca, você sabe, né? Os dentes? Você fala? Não, os dentes não é porque bridão não pega dente de lobo. Vocês tem que pegar mais na comissura labial. Não pega dente, entendeu? Se fosse freio, até podia ser. Mas vamos ver o que você está arrumando. Deixa eu ver para você colocar um freio e um bridão nela. Vamos ter que olhar desde o princípio, Abel. Porque se tiver algum problema no princípio, você entendeu? Não já vai resolvendo. Não, está colocando direitinho. Até baixa a cabeça para você colocar. Está para cima da língua aí. Com certeza. Ela fica assim mesmo quando coloca o bridão, sei lá. Masca um bocado, né? Está montando ela. Deixa eu ver você saindo com ela. Quem vai puxar a guerreira, a poupa vai ser você. Porque animal também precisa domar. Se você não puder mexer no animal, você está perdido. Vamos ver, Abel. Sai com ela aí. Olha o repasso dali para ver primeiro. Sai com ela, não passa. Dá um toque nela. Deixa eu ver. Já toca uma machinha. Pede uma machinha para ela. Daqui a pouquinho ela já está encaixando na machinha picada, não está? Errar o pé dela. Acabou. Deixa eu ver. Olha, Abel. Ela não está querendo pular. Por que ela pula então? Volta daí. O que vem acontecendo? Eu te falo. O que é então? É porque ela está no meio... Eu te falei. Ela fica nervosa no meio do carro, querendo acompanhar. Fica nervosa. Aí você vai tentar parar. Não para. Eu estou tentando. Amar ela aí, mas... Entendi. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos sair agora. Você vai sair puxando uma ego. Eu vou atrás. Depois nós vamos andar junto assim. Para ver se não resolve isso. Porque se ela te caçar para pular alguma coisa, eu vou te mostrar as técnicas para você fazer ela parar de pular. Beleza? Combinado? Então pega a pampa lá. Vamos ver. Um trem fundamental é você sair de casa com ela e ela sair sem afobar. Vamos ver essa saída de casa aqui na porteira. Você vai tranquilo com ela, sem afobar muito, sem muita confusão. Entendeu? Sai no passo e vai de boa. Lá para frente, só que nós vamos chamar uma machinha, entendeu? Sabe como? Olha aí, galera. Estamos chegando até agora. Zumbi não deu problema. E a gente já chega. Avistando um luxo ali, né? Olha lá. Olha. E aí vem até rinchando para o nosso lado. Olha. Por isso nós estamos trazendo para cá, galera. Que o pasto aqui está melhor. Entendeu? Olha como essa mula está bonita. Nossa, ela está gorda, mas gorda mesmo. E o bom de mula é que não dá carrapata, velho. Não dá nada de carrapata. Mas está aí as abatas. Abelha, eu estou no pensamento aqui, que eu quero até compartilhar com você com o pessoal. Como as abatas são uma mula brava e tal coisa, eu estou pensando em mandar ela para um camarada mansalha de charrete para nós. Aí sim. Imagina as abatas na charretinha. Vai ficar bom? Tocando. Com a nossa charretinha. Não aguenta demais, né? Não aguenta bem, né? Não aguenta o dobro. Porque o balarino é muito boa de sela, né? Que não aproveita o balarino mais na sela. É. E as abatas na puxada de carroça, né? Agora, acho melhor você até descer para soltar essa pompa. Essa mula aqui vai caçar da coice no nó, não vai? Isso, eu busquei essa pompa lá em cima. Mas foi lá naquele lato mesmo. Lá em cima ou lá? É. Eu fui descendo. E a mula picando o pé em mim. Aí, galera, vai soltar a pompa aí. Bom que ela vai dar uma engordada boa. Papa. Papa. Pampa. Olha o pé dessa mula, hein, Abel? Vai, mula. É, mula. Olha o pé dessa mula, hein, mané? Você não pede também, mano. Aí, ó. Tá feio. Tá, tá? Tá feio. Então prende aí. Bora voltar, que agora eu quero ver se executar esse zumbi. Vamos ver se ela vai pular mesmo. É a cora. O que acontece, Abel? Tem dica. Você vai precisar de apertar essa água pra andar. Toca um boi. É. Isso vai acontecer na situação, uma covalgada. Então eu quero que você já saia daqui apertando ela. Que se ela coisar, se ela caçar por lá, qualquer coisa, ela vai corrigir. Toca na marcha? Toca na marcha. Dá uma chamada nela. Subir um barranco. Mexe num boi. Toca pra um lado, toca pro outro. Nós vamos ver. Pode ser? Então vamos ver. Pode chamar. A chama é na bota aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Abre a porteira aqui. Ó. Ó. Quero ver se abriu a porteira pra nós. Ó. 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 Vamos ver. Até então tudo tranquilo. Fecha a porteira no trinco. Vamos ver. Ó. Ó. Abelio, até aqui tá calmo hoje. É, pô. É no meio da covalgada nesse sonhar. Mas nós precisamos corrigir isso, Abelio. Não adianta você ficar saindo pra covalcar toda hora com esse problema, não. 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 Isso aí, ué. Vamos embora. O que acontece? Nós tava passando aqui. Meu tio mora aqui do lado. Ele pediu uma ajuda pra aplicar uma injeção na vaca. Vamos ajudar, né, Abelio? Não custa nada. Não sei se vocês assistem na roça também. Toda hora um vizinho precisa de uma ajuda e um tem que ajudar o outro, né? Então nós vamos aproveitar aqui pra ajudar. O Abelio que é um dos maiores abridores de tronqueiros do Brasil. É, Abelio? É. Eu quero ver você aplicar a injeção de vaca agora. Tô fazendo um bom pião no seu, não tá, Abelio? Não, Fai. Tá bom, né? É. Chegamos aqui, ó. Eu ia chegar filmando já também. E aí, Dipe. Você tá bom? Precisa da ajuda aí, vai aplicar o que na vaca? Vai aplicar uma... Remédio na boca? Você usa dor de... Vermífugo? Não, é de... Ah, tá. É na boca? É na bunda. Na bunda? É braba, nada, né? Não. Vou entrar fazendo então. O que é isso, Abelio? Cadê sua Ego? A Ego deixou pra trás, olha. Tem voz? Vou botar ela no tronco? Tem que... Tem que soltar um bocado. Aí. Deixa eu ajudar assim. Vai, Pocachá. Outra, hein? Não. Aí, ó. Tá colocada. É... Injeção? É. É injeção? Beleza? É porque é injeção, né? Tem que dar a serinha ali, Pedro. Eu sei que vai ter que aplicar. Porque a Abelha não sabe disso aí, não. Qual remédio, Guedes? Tem a piscina. Ah. Deixa eu bater na poupa dela. Segura aí, Abelio. Só pra não soltar. Não. Tem que soltar, não. Vai, vai saber. Nem sentiu, não? Tô tendo um cabo. Isso é antibiótico, não é? É. O que que ela teve? Essa vizinha tá... Mais fraquinha? Ela tá arrepiado ali, tá vendo? Uhum. Ah, meus portos lá em casa, tá tudo arrepiado também. Tando com a ganilha fria, sabe? Aham. Aham. Olha que a bunda tá toda cagada aqui, ó. Tá mesmo. Tá mesmo. Tá usando diarreia, né? Tá vendo? Tá desandada, né? Aí eu levo... Levo um sororal aí, ali. Então eu enxigo 10. Aí eu vou repetir. Ah, então deu bom. Agora aqui é, Pedro. Agora é mais difícil? Agora é mais difícil. Eu abri a boca dela... Então a abelha firme que eu seguro a boca dela aqui. Sim. Deixa eu segurar. Você consegue abrir? Deixa eu... Deixa eu travar um jeito aqui. Travar mais. Ela serra a boca. Ela serra o dentro da danada. Não, vai dar certo. Vai. Jogar tudo? É, tudo. Vai devagarzinho. Porque ela... Engolir o máximo possível, né, tio? É. Pouquinho, pouquinho. Ela trava a boca e fecha, olha. Quer que eu tenta abrir, tio? Espera ver. Joga tudo agora, olha. Vai. Tudo, tudo, tudo. Nossa, vai cuspir em mim também. Tô no celular. Caramba... Deu certo. Deu certo. Resolvido o problema do vizinho. Agora tem que terminar de resolver o seu. Cara raro, hein? Chama na bota agora. Eu quero ver. Sai atrás de um boi. Vamos ver. Sai atrás de um boi. Abelha é abelha. Abelha é abelha. E aí? Hã? Por que que ela tava pulando, Guedinho? Tem que começar a corrigir isso, hein? É. Você aperta ela. Aperta ela na batata da perna e segura na boca. Vamos ver. Aí, ó. Aí, ó. Deixa eu ver então. Ela não pode fazer isso. Aí, olha. Olha. Aí. Isso aí que você faz. Você rodou ela. Aí, ó. Sossega ela agora. Você viu ela pulando? Não. Ela passa pulando. Não, mas ela pulou, Guedinho. É. Pulou, é. Prumou com você, Thales. Pulou, Guedinho. Espera aí. Deixa eu ver. Olha lá. A tinguinha tá presa. Um que você vai reunir ela. Entendeu? É. Uma hora ou outra. Deixa eu ver. Aperta ela. Vamos ver. Ela vem encostando pro meu lado. Vem. Ela vem. Ela vem. Nossa Senhora. Põe. Põe pressão. Oi. Nossa Senhora. Isso. Roda ela. Roda ela. Aí, ó. Até a hora que ela aguentar a pressão sua. Põe. Vai. Sai pra frente agora. Põe pressão. Põe pressão. Aí, ó. Aí, ó. Agora relaxa pra ela. Aguentou. Tá vendo? Agora aguentou. Faz de novo. Põe um pouquinho e solta. Não é que ela reunir, você solta. Aí, solta. Aí, ó. Faz de novo. Põe pressão pra reunir. Relaxa pra ela agora. Aí, abelha. É disso que eu tô falando, rapaz. Parou agora. Aí, abelha. É disso que eu tô falando, irmão. Reuniando. 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 Se ela ficar sapateando demais, você roda ela. Rodou, rodou. Não precisa de bater nem nada, entendeu? Claro. Rodou, rodou e... Entra no jeito. Vamos tocar pra casa agora. Vamos botar a Tuti pra montar nela? Botar uma pressãozinha? Vamos ver o que acontece? Vamos ver ou não? Vamos. Chega fazendo, abelha. Aí, eu chego bem de serviço. Ô, Tuti. A abelha quer desafiar no negócio. Diz, abelha, que você não para em cima dessa égua mais não. Se você apertar ela... Segurar na boca dela, você não para em cima dela. Dizer que você tá velho pra esse treino que você não aguenta mais. Ele falou, ui. Por quê? Ele falou, ui. Você vai topar ou não vai? Muita ou não? Muita. Então, desça aí, abelha. Tuti, Tuti. Deixa, velho. Um cara que tá mais velho, né? Por quê que ele desceu em Goiânia? Não, deixa ele. Ele quer que... Ela só é boa na mão de cara que sabe, né? Fala velho. Cara que não tem muita... Começar assim, né? Cara que não tem muita... Traquejo. As ideias. Vai, mano. Quando alguém monta aqui, ó. E ela vê que não tem muito traquejo, ela faz uma graça mesmo. Ele tá até arrumando estripa, ficando do jeitinho dele. Não, eu tô arrumando a terta nela aqui, tá bom. Não, não precisa apertar, não. Pião que é pião não tem isso, né? Olha que precisa. Muto nesse tem e... Pô, Tuxi, melhor você não mexer com isso não, Boi. Ah, que é isso, rapaz. Tem mais óleo no osso, não, mãe. Muto nessa água. Muto nessa água. Óleo no osso. Aqui, ó. E aí, Tuxi? Tinha que eu abeia montando limão que eu quero montar aqui, ó. Isso é o que? Mexa mais não, hein? Mexa um carro mais não? Tuxi. Tuxi. Que que é isso, rapaz? Vou pegar um bicho para não montar, aí você vai ter que montar. Então, entra aí. Senta a orelha grossa assim mesmo. Orelha mais grossa. Olha que que essa régua... Essa régua vai cair, olha. Você tem um carro mais pesado. Você pode ver aí. Pode ver que você tem um carro mais pesado. O que que essa régua faz? Puxa para trás e aperta. Deixa eu ver. Não, só tenta reunir. Segura na boca e... Não, segura na boca e cutuca. Não dá soco na boca da minha régua, não. Ah, não, mas já está andando mais com tu que com você. Mais picadinho. É claro que eu vou colocar no jeito aí. Cononda mesmo, ela é boa. Segura ela e aperta agora. Não. Não, não é isso. Ele não sabe fazer. Que tão burro. Ô, ô. Que tão burro que ele é que eu não sabe fazer atrás, não. Não, a régua está de boiã de andar com ômibus. Ô, Abílio. Claro. Quem colocar de boiã assim? Foi Deus, né? Eu. Ah, nasceu aí. Aham, nasceu, né? Ô, Abílio. Muita lá e mostra para aí como é que é. O que ela faz. Desça aí sim. Não está sabendo. Olha essa aí. Desça aí. Desça aí. Desça aí. Olha aí. Foi Deus que ensinou ela aí. Está boa para pegar um boizinho. Desça aí. Desça aí. Desça aí. Desça aí. Rapaz, ele está me achando aí nessa égua mesmo. Está. Olha aqui, olha. Olha. Ele envia para a égua. Gente, quando vocês veem eu montar a gente fica até doido. Olha, olha. Olha, olha. 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 Ela está boazinho. Pegou um boi, não está? Ah, rapaz. Você sabe que... Mas você não precisa que eu faça estar na égua toda hora. Eu não vou achar uma hora que ela vai começar a negar, né? É, ué. Muita lá e mostra para aí como é que faz o bicho. Por que você dá a minha égua aí para me pavar? Olha. Tira o pé do espirro. Olha que linda. Olha. Está burrito. Olha a égua baia. Pega baia? Pito. Você pega assim, olha. Você pega assim, olha. Tira para o rapaz. Olha. Fica ativo. Olha. Olha. Ele está tentando corrigir isso aí nela, que ela está pulando de vez em quando, entendeu? Está pulando? Ela está pulando e pulando para frente. Tá. Está uma mundiça. Uma carniça nisso aí. Olha. Olha. E a pula com os quatro pés. Ah, é mesmo. Você entendeu? E a pula com os quatro pés. Olha. Égua. Nojenta. Égua. Entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos isso aí, olha. Ela está boa, gente. Você está dando para um bom domador? Está. Sai. Para lá, velho. Você vem bem, abelha aí. Está como um bom domador aí nas turmas aí. E vem fazendo um bom trabalho. Mas depois que você montou, você dá um banho na sua égua, né? Que ela está uma mundiça de sujo. Não é, não. Isso aí. Agora. Estão precisando de resolver esse problema de carrapato aqui, não estão? Está. Está. Vem. E a seca. Tudo está chegando forte ou não está? Está chegando demais. É, galera. A seca vem chegando forte e nós estamos ficando apertados aqui. Vamos mostrar o capim para a turma. Estou aí. Esse capim de cá já dá para cortar, Tuti? Para eu, bundiça. O que você está fazendo? Um soco na minha égua. Quando para, tem três coquinhos na égua que está para o banho. De onde você tirou isso? Não. Isso é antigo, né? Não. Eu nunca ouvi esses antigos falar estranho de coquinhos. Sabe por que nós nunca ouviu? Por quê? Porque ele é tão antigo que nós nunca ouviu. Desceu da égua para o banho. Você dá três coquinhos? Já deu, já não pode bater mais não. Três. Você vai ver daqui uns isso, já para com isso. Meu Deus. Aqui, Tuti. Eu estou falando sério. A seca aí, como é que está, meu filho? Não vou botar brabo. Está brabo. Olha que ela está bonita. Olha que ela está bonita. Eu vou ter que comprar uma silagem. Ela está bonitão. Só está suja, né? Vou comprar uma silagem. Vai ter que comprar, não vai? Vai ter que comprar. Vou juntar no capim aí. Se não, não funciona, não. Eu vou ter que ligar para o homem da silagem que agora estão para nós arrumar isso aí. Vou comprar uma silagem. Vamos botar uma água nessas ergas aqui, AB. Vamos. Seguinte, galerinha. Estamos resolvendo esse problema da zumbi. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não vai seguir cada uma delas e vocês vão acompanhando. Lembrando que tem muitas coisas boas para acontecer. Embaixador na pista. Olinda na pista. Nossa criação de cavalos vem crescendo. A Guerreira Taprenha. A Tainais Taprenha. Estamos chegando nos 800 mil inscritos. O que será que vem de bom por aí? O que será? Vocês vão descobrir, tá bom? Se inscrevam no canal para a gente chegar nessa meta logo. Gosto muito de fazer os vídeos de vocês. Tem muitas novidades para vir por aí. Continuem acompanhando a gente todos os dias às 11h15. Tamo junto. Até a próxima. Arrebenta botar.